olá seja bem vindo ao curso de unit 3d rpg classic né vamos dar um pulinho aqui está aqui a engine estou instalando aqui a unit vou começar criando um novo projeto então vou ver aqui criante do project pega uma pasta vazia não escolhe nenhuma das bibliotecas está em questão relacionadas à formação de qualquer tipo de game enfim suma de qualquer tipo de projeto tá vou pegar aqui a gente está na 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 pasta né classic são vários cursos pega uma pasta vazia ok então primeira coisa pegamos uma pasta vazia pronto vou pegar aqui uma passe vou colocar a nomenclatura nela de projeto projeto perfeito aqui ó prontinho projeto está vazia passa selecionar não escolhe nenhuma dessas opções está nenhuma clica em create e deixa aqui em opção 3d o que a engine fez foi criar um projeto vazio com pelo menos o mínimo de biblioteca já torná-lo funcional fechar aqui a janela de digas acesso à store da unit etc e tal a aba de projeto a aba de inspeção que traz as propriedades de todos os elementos e vamos importar um pacote né aí na sua aula você vem aqui na hora mais ou menos do que esses importe peca de custo peca ou seja pacote customizável e você vai ver aí logo na primeira aula na mais ou menos do que o projeto completo não pela metade ou 10% ou 20% completo mas ao longo dos cursos a gente vai fazer planos em cima desse projeto ou seja vamos instalar novos pacotes vamos aprender a customizar chele com a nossa cara da e comp da e compras descompactando bem como você já sabe quando você importa todo o pacote ele traz o índice de todos os elementos envolvidos em questão aqui no caso eu tenho arquivos aqui em ponto med que é de formato de material do 3d estúdio max porque tem muita coisa que na realidade todos os modelos 3d foram produzidos no 3d estúdio max eu tenho mapas de texturas aqui em formato png com canal alfa arquivos nativos dos mesmos no formato psd que você pode estar editando aí não só no photoshop mas também no dimp tá ok arquivos de materiais lembrando que você pode desabilitar ou habilitar qualquer elemento em questão que você não queira trazer tá mas como o nosso curso visa ensinar e capacitar a customizar não só todo o projeto mas que é o seu próprio vamos trazer tudo né tem também aqui na mais ou menos do que arquivos em fpx que são arquivos em formato modelo 3d e vale lembrar que o fx é nativo né da autodesk mas é compatível não só com um software 3d da autodesk ou seja soft image 3d estúdio max mas também é nativo aí para softwares de terceiros como cinema 4d rodini o blender tá então ele abre o hexagon das 3d poser bryce e tem inúmeros outros softwares aí que eu ficaria aqui o dia inteiro citando mas é compatível com todos tá bom pois é um formato aí muito trivial entre a área 3d tem uma textura aqui no formato jpeg ó modelos 3d ok shaders né o que que são cheios matéria avançados tá são materiais criados a partir de programação mas já estão prontos aqui para você utilizar tá bom e o código também tá aqui pra você no caso você queira ir manipular alguma coisa se você já passou pelo curso de materiais avançados então você vai saber manipular tranquilamente se chegue está bom aqui os mesmos a partir de sete vai lembrar né poxa vida tem uma coisa que é bem legal nesse projeto de vocês é que tem tanto um módulo para rodar em console e computadores né independente do sistema operacional se é max e linux ou se é windows como também tem um módulo para rodar no teu mobile tá não importa se é um smartphone uma tablet e não importa também se é android ou ios né no caso da apple ok então vocês estão levando aí um pacote completo projeto de vocês já está aqui na primeira aula completinho para você estar utilizando então como eu estava dizendo além dos mapas de textura e arquivos de materiais vocês têm também os modelos 3d e fbx como havia dizendo mas tudo e os arquivos de áudio tá com efeito sonoro trilha de certo e tal inclusive vocês vão ver como é que se edita e manipula também a parte de áudio tá isso vai ser um dos módulos do curso em questão uma coisa que é bem interessante tá quero frisar para vocês é ó os arquivos de exe que também é um formato de mapa de textura tá bom de iluminação com efeitos de luz né essa é a grande verdade as pré-estruturas prefabs né que são como se fossem módulos né dentro do do level e tudo regido aqui via programação assim é a tipicamente eu falo tipo a mente que normalmente uma parte dos projetos a gente usa muito ser chato mas esse aqui a gente prefere usar o java script porque vai ser de um entendimento fácil prático tá de somente poder reger aí o inventário de itens né pois como tudo rpg tem um inventário de itens né e tá aqui ó tudo em javascript tá bom a gente vai mostrar como é a funcionabilidade de tudo bem tendo mostrar aqui pra vocês feito um overview rápido da coisa até eu tenho uma duas três quatro cenas vou dizer o que faz cada uma deixa eu colocar aqui import bem já importou tudo tá vem aqui na aba project você vai ver aqui na mais ou menos olha só olha lá quatro cenas tá qualquer diferença de uma para outra esse aqui é o projeto propriamente dito ou seja o jogo funcional porém aqui direcionado já configurado para rodar em computadores tá ok como por exemplo aí a computador computadores com sistema seja no caso o mac os né o linux ou windows tá bom e aqui eu tenho é com a funcionabilidade para mouse tá ok aqui ele é o ou seja são os mesmos projetos porém de forma configurado aí chamando arquivos de inteligência artificial diferentes tá bom é o mesmo projeto porém chamando arquivos de programação diferenciados e aqui ele tá gestionado para parte touch né ou seja para rodar em meu pai né smartphone ou tablet tá bom tá aqui o menu principal ó esse é como se funciona como se fosse o índice eu vou chamar ele para vocês verem ó eu tô com a visualização em wireframe mas vocês já estão tendo aqui um overview da coisa deixa eu dar um play essa parte aqui que eu tô mostrando para vocês é a parte de configuração de qualidade de vídeo crédito crédito que aí você vai colocar seu nome tá bom bem como é opções é extras e aí deixa eu chamar aqui só para vocês verem por exemplo parte a o primeiro né o demo level você vai ver que com as as teclas as setas né e as teclas a swd e o mouse clicando com o mouse do personagem vai até onde eu quero que ele vá com o botão esquerdo do mouse com o botão direito mouse ele seleciona os itens tá ok vocês vão e com o mesmo botão esquerdo do mouse ele combate os inimigos né ele combate com o mesmo botão esquerdo do mouse ele combate os inimigos e adversários o 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